Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduz em muitos gols. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. De Bruyne. Abriu o jogo lá na direita. Bola enfiada pelo meio. Deu! Meteu no meio da defesa. Essa linha de empregimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não sabe fazer isso. Lançamento por entre a defesa. Bateu para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Rodrigues. Já passamos dos 15 minutos. O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol. Tentou o passe. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha. Sei lá. Hakimi. Partiu para frente. Pela ponta direita. A metida de bola. Essa aí vai para dentro da área. Conseguiu afastar o perigo. Telmo. Agora é com o Rodrigues. A falta está marcada. Parece que ele está louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a toalha em cima da cama, ou vai ser expulso. Cobrança feita na direção da segunda trave. E aí, rapaz, agora complicou para eles. Cross. Mandou ela para frente. Ele está buscando o jogo. E aí, que lugar de perder a bola. Peteu para o gol. Cross. Del. Rodrigues. E aí, que lugar de perder a bola. Moe Mandou a bola ali pela esquerda Recebeu em boa posição Abriu pela esquerda Foi bem na defesa, foi muito bem Mandou a bola pra frente Molhou e cortou essa bola Vem o passe Recuperaram a bola e partiram para o ataque Olha a bomba Ele é muito habilidoso em Togostão Ronaldo De Bruyne Rodrigues Jogou a bola lá pra frente Ronaldo É falta, não tem o que discutir Rodrigues Recebe aí o seu último aviso E pode ser expulso E o juiz aponta o centro de campo Termina o primeiro tempo Ainda não há gols no jogo Vamos para a segunda etapa Vamos para a segunda etapa Vai começar outra vez A Ucrânia Jogou melhor no primeiro tempo Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol Faltou isso pro time Só esse pequeno detalhe Já tá jogando direitinho Rubem Neves Tentou a metida de bola Neves Ronaldo Vai mandar a bola direto para o ataque Partiu pra frente Pela ponta esquerda Mandou por baixo Ele tira a bola de qualquer maneira dali Ele arriscou Defendeu Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton Que segurança e que defesa Bruno Fernandes Vai cobrar o escanteio E pode levar Subiu alto E tocou de cabeça Opa Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza Marcação cerrada em cima Sem dar espaço O cara conseguiu ainda finalizar E o time retoma a posse de bola rapidinho Agora é com o Rodrigues Ô, coleguinhas O cara joga no seu time Vocês podem jogar com ele, viu? Tá liberado Tá permitido Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Passe pra frente Messi Lançou pra frente Limpou a área ali atrás Tá protegendo bem a bola Na subida ao ataque Chocou Fez tudo certinho Faltou acertar o último chute Esse é o futebol raiz O futebol da rua O futebol da areia Jogada linda Pera que não sai o gol Mas é um show de habilidade, Milton E ele perdeu o domínio da bola Acabou com a festa do ataque Meteu a bola pra frente Bola enfiada entre a marcação Ele tem espaço pra jogada Na área Mandou a bola pro ataque Moe Edel Defesa essa de De Gea A defesa foi muito bem Não deu espaço pra ele correr Nem pra virar pro gol Lá vem o time para o ataque A posição é boa A batida Opa Que presente Mais uma chance Foi uma boa finalização Faltou pouquinho pra entrar Faltou pouquinho mais de precisão Frieza ou o que for Porque não dá pra perder esse gol não Meteu um bico nela Lá pra frente Som Recebe Messi Vai marcar Chutão pra frente Vai tentar chegar A linha de fundo Desvio na zaga É esse canteio Subiu E meteu a cabeça na bola E ele tenta afastar o perigo Milton Não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo não Jogou na frente Pra ver o que dá Saiu pela lateral Bateu o lateral De graça Pro adversário Estão jogando bem Estão pressionando Jogando pra frente Jogando pelos lados Arriscando Estão se esforçando Legal Mas perderam mais um gol Né Milton Perdeu o equilíbrio E a jogada Me pareceu falta ali O juiz marcou A falta é do jogo Antes do jogo Vai cometer tantas faltas assim Mas me entendo que dessa vez Até não houve maldade Era o último recurso De Bruyne Procurou alguém ali na frente Mandou na área Jogou pro lado Que estava virado E pôs ordem na casa Moe Meteu ali pela direita Tem jogador em boa posição No ataque Bola fora de campo O Blackpool Colocou o sangue novo Em campo Até agora Não surtiu o efeito Desejado Na primeira troca Quem sabe A partir da segunda Né Lançamento por entre a defesa Bela ligação Bela ligação dos dois Mandou ali na marca Do pênalti Acabou o tempo Regulamentar E nada ligou Estava bem ali Tomou a bola Rubem Neves Ele fez a falta O juiz está certo O Blackpool Vai tentar aprontar No finalzinho A metida de bola Para frente Está encerrada a partida Só o goleiro Os zagueiros Estão Obrigado Obrigado